Certa manhã, Rita acorda de sonhos intranquilos, metamorfoseada em uma... Atrasou, mas chegou! Aliviada, né, minha filha? Seja bem-vinda ao seu ciclo menstrual. Comemore, mas seja rápida. Porque nos próximos 28 dias você vai rir, chorar, ter cólicas, querer transar com seu Instagram inteiro e cogitar gastar o seu réu primário quebrando tudo de tão irritada. Nosso circuito começa, claro, na menstruação. Você não queria ter vida de filme? Então toma! Ok, parei. Nessa etapa do passeio, as mudanças hormonais fazem você sentir mais energia e confiança. E ela tá que tá, senhoras e senhores! Um a dois dias antes da ovulação rola um pico hormonal. É o seu período mais fértil. Arrasa, garota! Mas se não quiser engravidar, toma cuidado. E não vai mandar mensagem pro ex, pelo amor. Chegamos à metade do passeio. A ovulação não engravidou? Então se segura que lá vem ela, a TPM. Confira seu ticket e descubra se você foi agraciada com sintomas leves ou pesados. Acabou! Ai, miga, enfia a cara no doce que você merece. Porque já, já começa tudo de novo. Uau!